Os novos Smiling Critters O grupo oficial dos Smiling Critters contém 8 integrantes 8 criaturas que se complementam E por mais que na história de Pop Playtime os Smiling Critters foram um fracasso Para nós no mundo real, eles foram um grande sucesso E por conta disso, vários fãs de Pop Playtime fizeram suas próprias versões de Smiling Critters E cada um melhor que o outro O mais popular foi a versão do youtuber Ship Rampage Youtuber esse que fez vários vídeos sobre Pop Playtime E sua versão de Smiling Critters se chama Sweet Ship Outros nós podemos encontrar um touro, um tigre, um jacaré, um canguru, enfim São muitos novos Smiling Critters E é triste que nenhum deles é canônico São todos feitos por fã Mas eles foram muito bem feitos Realmente ganhou muitas pessoas Incluindo a mim